Assiste o e-mail, por verdade? Valeu, obrigado. Olha esse aí, gente. É bonita. Galera, bom, né? Assiste o e-mail, por verdade? Valeu, obrigado. Também trabalho na prefeitura. Você trabalha lá? E aí? Aí, irmão, assiste lá, assiste nós lá. Eu trabalho junto com o Alan. Ah, você vai com o Alan? Ah, passa o contato pra ele colocar no grupo. É, com o amigo do Alan. Viu? Fala pra ele pegar o seu contato. Pô, você no meu grupinho lá do Fê-da-Mãe pra trocar ideia pra uma pescaria, pô? Ah, sim. Fala o sim pra ele. Ah, Fê-da-Mãe, é bom, irmão. E aí, pô, lá, segue nós lá, fazendo um comercialzinho pra seguir nós. Esse menino já segue nós lá. Eu sigo, você vai ter. É, valeu, obrigado. Ah... Comparado no Corrê ali, é trabalhar com você, a Silmara. Ah, a Silmara? É. Ela comprou a camisa minha do gari? Comprou. É, ela tem a camisa do gari. Céu da mãe é bom mesmo aí, velho. Isso aí, velho. Valeu. Vamos tentar uns porquinhos aí. Vamos lá, vamos lá. Ah, não, tem tá também, tá, tem tá. Chega por aí, vai entrar em água aí, ó. Aí tá, chegando. Peguei dois de um diazinho ali, ó. Ixi. Eu peguei uns par de taxa, e não sei se é porque nem falou. O Marrom falou, o Herbert falou. É porque o pessoal tá nadando, tinha um monte de gente, o pessoal trombando a minha vara. Eu falei, vou fisgar a game daqui a pouco. Que nada, vai pegar um porquinho aí do outro, tilapinha. Até minha manhã pegou que não saiba pescar. O que você veio aqui? Domingo, retrasado. Domingão, retrasado? É, domingão, tá lotado. Ah... Ó, os aqui, pô, né? Céu da mãe, galera. Começou uma pescaria aqui, o pessoal acompanha uma galeria ali, ó. Que bacana, cara. Ratificante. Olha que tá gelado. Tá molhando aqui, o passarinho tá molhado, tá gelado. Mãe, peguei o primeiro, hein? O peixe tá usando máscara do Covid, hein? Covid-19, hein? Você tá doido? Não, é, mas é máscara. É máscara, Marrom. Ó. Nossa, ô, louco. Deixa eu brigar, mãe. Rapaz do céu, que bicho é esse? Ah, já dá frito já, fi? É, vai. Vem, porquinho. Falei que ia pegar você, danada. Deixa eu limpar aqui, né? Vamos trocar perto do trocador aqui, velho. O cara tá pegando. Já dá mãe. Já dá mãe, pai. Bruto, hein? Que que é isso? Que que é isso? Tilápia? Porquinho? Bruto, hein? É, porquinho. Você já sabe pra onde você vai, né, fi? É, liberações. Vai pro trocador. Fia da mãe, tá, começou a aparecer já, hein? Tá aparecendo, falou que tá demorando. Medita. Ó isso aqui. Que que é bagra? Já com dá, boca de velho, patroa. Boca filha. É, qualquer coisa. Olha o tamanho disso aqui. Vai pra vida, filha da mãe. Aqui nós só pegamos brutos, fi. É, já com dá, Joaninha. Tchau, obrigado. Piu. Vai, Marrom. Eu tô liguei pra filmar o ataque, hein? Deixar ele mamar, meu. Ih, aí ele vai mamar demais e vai acabar o leite aí e vai secar tudo. Olha lá, tava pego já, velho. Tava pego bruto já, mano. Olha lá. Olha o tamanho, ó. Só de um dia. Um diazinho. Mas já é maiorzinho, Marrom. Dá pra comer o bicho cru já, assim. Sashimi já. Engoli pra poder aprender a nadar. Parece ou não parece um tucunaré? É, ele é meio primo, né? É, parece. É bonito demais. É meio família esses trenzinhos, né? Pegou, tá bom. Olha esse aí já tá bonito. É, olha. Aô, Marvado. Esse aí eu fui olhar. Você viu? Só foi servar. É, já encostou um. Calma, porquinho. Calma. Calma que você vai pro sonho. Você não esquenta a cabeça, não. Você vai. Vai lá fazer parte com o outro lá. Dois. Case. Daqui a pouco, né? Vai fazer um frito de vocês, filha da mãe. Daqui a pouco já, hein? Trouxe fogão, Marrom? Metelão, hein? Agora saiu, hein? Filha da mãe. Filha linda, hein? E aí, parceiro? Vai tirar esse dedinho ou não vai? Vamos pegar um trem, né? Eu vou por aí, viu, Eric? Você que sabe, Marrom. Eu tô com a cordinha aqui, mas ele é muito pequeno. Aí a cordinha é pra peixe grande. Vai, morre mesmo. Porque se você jogar aqui, já sabe pra onde ele vai, né? Você não vai querer devolver. Vai dar certo isso aí. Vai que ele perde na fruta. É, vai que ele se perde em papacadugari lá, né? Depois ele tem morto, hein, velho. Perdeu já era, hein? Ixi. Não, vai pro frito isso aqui. Vai que nem eu, não. Ah, você não vai perder isso aqui? Essa é a nossa janta, filho. Cheguei em casa, já viu, né? Isso foi, começou a voltar os peixinhos? Não deixei ele, então não vai parar não. Não vai congelar aqui, mas não vai ficar. Só foi guardar uma já, começou a... Mas tá frio, hein? Tá, isso é o importante. Desligar, põe na e volta. Olha, e é grande, hein? Olha, porcão. Ah, não. Não, aí, vão ficar mais um pouquinho, então. Não, agora não vai ficar mais. Tava mamando. Viu? Olha, rapaz, que bonito, Eric. Eu tô vendo. Não, vão ficar mais, então. Se eu pegar, não é, fica. Tá, amor, viu? Aí, ó. Olha, pai, que bruto, tem coisa bonita, né? Ah! Olha o tamanho. Ah, vai pro óleo, filho. Vai, parceiro. Vai ou não vai pro óleo? Quero ver ninguém, hein? Eu tô tritando inteiro. Nossa senhora. Estou rical, o bicho na goela. Pia da mãe, olha lá. Sete, oito. Que baile que eu levei? Oito. Oito. Três. Não, porque tem que não vai comer peixe. Bicho é a piada da mãe. Ué, piranha. Vai pro frito. Não, vai pro frito. Não, vai pro frito. Se não pegar, piranha não é o gari, filho. Não é o gari pescador. Não faz jus ao gari pescador. E aí, acabou. Continua. Caramba, aqui ó. Ah, é piranha, Eric. Cortou? Pode esquecer. Esquecer nada, vó. Ó, já era. Vamos fazer frito. Pira, hein? Dá pra fritar? Não pode esquecer. Frio. Aí, galera, 5 horas, 5h25 da tarde, vai ficar o picho pra comer. Vai ficar os porquinhos, né? Pegando. Pescaria na minhoca. Não vai nem a telescópica. Tinha que sair uma piranha pra não perder o costume, né? Nós vamos pegar esses peixinhos e nós vamos comer eles agora. Nós não assistimos o jogo do Brasil pra pescar uns porquinhos e uns peixinhos pra comer. E agora nós vamos cortar eles. Vou limpar e depois nós vamos mostrar o frito pra vocês. Estão aí? Vou limpar os peixinhos pra fazer o frito agora, né? Pera aí que eu peguei errado aqui. Nossa, é marro aqui, né? Estou tremendo, parceiro, de frio. Assim não dá, né? Estou fazendo merda aí. Não deixar o peixe escapar não, né, marrom? Já foi difícil pegar, né? É, o celular está travando aqui que dá vida. A gente até estourou a boquinha do bicho. A gente até estourou até a boquinha dele. Estou uma fiera. Vamos limpar o bicho agora. Não vai, caralho. Olha que celular podre. Está indo até a marreta. Agora vai, hein? Agora vai sair o frito, ó. O pavô está aí. Os porquinhos aí, ó. De bola. Tá frio. Tá frio pra caramba, rapaz. Eu coloquei frio aqui, ó. O Eric está tudo molhado. O Eric vai trocar de roupa, viu? Trouxe troca, né? Eu trouxe, trouxe, trouxe. Eu vou foco aqui pra nós filmar a limpeza do peixe aqui. É, é o negócio que o frito aí. É. Eu filmo com você, ó. Será que vai pegar aí? Então, filma nós aí. Só pra limpar um só pra nós. Só pra galera que vamos limpar o porquinho. Não é tira filé, mas é um pequenininho isso aqui. Até dá pra tirar, mas... É, perde muito. Mas tá com vontade de comer ele inteiro. Mas é meio violento. Frio quase não tá. Dá com essa faca aí, tá cortando, hein? Meu Deus. Mas não arruma a faca que não corta, não, né, parceiro? É. Olha o que o frito nosso tá bom aqui no Tietê, ó. Olha lá o peixe, ó. Água do rio. Tietê. Deixa eu dar uma mãe tempera do chefe. Ó. Como que é, parceiro? Tem alho pra pôr no peixe? Mostra aí o alho pro povo, esse tem alho. É que não é trouxe alho aí pra temperar os peixes que não ia pegar. Olha aqui. Nossa. E tem assim, trouxe um saco de alho pra temperar os peixes, mas faltou o peixe, né? Você tá doido? Como que é o negócio do tai no peixe aí? Você tem que taiar ele assim, ó. E tem um detalhe, viu? Piado da mãe. Vou mostrar pra você já aqui o detalhe. Olha o detalhe. Ó, vou mostrar pra você já. Cê tá doido, cê da mãe. Cê não pegou pouco, hein? Não é, filho, né? Tá metido também. Tinha despegado bastante, hein? Cê tá doido. Farinha com fubá no peixe, só pra dar um grau, como que é? Só pra dar um grau, senhor. Cê tá doido, mano. Rapaz, não precisa nem jantar em casa, hein? Como que é? Ah, precisa ser assim. Muito pouco peixe já pegou, velho. Ô, louco, oi aqui. Ah, não, parceiro. Não tem arroz, é só o peixe, não. Rapaz, hein? Ixi, isso aí é pra lá pra vocês. Isso aí é só pra um, só. Isso aí é só pra enganar a noite, eu cheguei em casa. Cê tá doido. Tá gravando? Depois, dito. Tá pegando bem ali? Tá lá. Você quer que pegue a frigideira, né? É, vai. Vamos lá, pessoal. Chegou a hora boa, hein? Vamos ver se o óleo tá quente, ó. Meu Deus do céu. Olha isso. Tá bom, né? Olha o riozão lá, ó. Galera, bom, né? Bom demais. Sente o cheiro. Logo, logo. Ó, logo, logo. Vocês vão poder sentir o cheiro, viu? É a tecnologia nova que tá entrando agora. Vocês vão poder sentir o cheiro aí pelo vídeo. Vai sair na 12 agora. Aí vocês vão ficar com água na boca. Vai sair na 12. Na 12? É, na 12. Na 12. Vou fazer comercial da onde que é essa 12, mas é na 12. Eu vim falar mesmo. E o outro. Vai ter como interagir. Se você segurar, apertar o material do celular, você vai sentir a puxada do peixe também. Vai ser assim agora no computador. A tecnologia tá chegando, hein? Rapaz, vai tá bonito mesmo a cor. Bonito, né? Douradinho, rapaz. O portinho não precisa torrar ele, porque ele é carnudo, né? Nossa, que beleza. Só tem carne, tem espinha. Vai demorar muito? Só zozinho aqui, você come tudo, ó. Vai demorar muito pra gente. Tá quase. Agora tá. É. Tá bom pra você? Essa cor aí tá bom já. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Imagina, bro, do outro lado. Já, dei dois tomos. Tá dessa cor? Olha aqui, ó, pra você ver, ó. Não, vamos comer esse bicho já, velho. Nossa, tá no ponto. Que isso? Não, tira, tira, tira. Vamos comer isso aí já, parceiro. Vamos tirar a primeira remessa, então. Vou ver o parceiro tirar o peixe. O homem tá com fome. Eu nem gosto. Meu Deus. Essas pequenininhas aqui é mais saborosa, bicho. Fica mais sequinho. Quem vai comer essa piranha aqui? Eu como, né? Não, tô zoando. Quem pegou, vai. Vai, lascou, hein? Olha, coisa linda, cara. Se eu pegar piranha, não é você, velho. Não, entendeu? Não tem jeito, Marrom. Vamos pôr a outra aqui, já que o gole tá queio. Vai lá em Pereira Barreto e pega a piranha. Meu Deus. Não tem jeito, tem que pegar uma piranha. A danada aqui, ó. Fica ela bem torradinha. Uma coisa que eu vou fazer num cdzinho. Aí. Aí é vida, hein, Arie. Rapaz, tem melhor, parceiro? Não tem, cara. Pra mim, não tem. Ah, pra mim também. Olha isso aí, cara. Esse negócio. Vamos shopping, vamos, que chapa. Vamos pra Beir do Rio, vamos comer um peixe. Olha o peixe nosso aqui, ó. Ah, pai do céu. Vou comer, que eu volto. O parceiro tá mandando ver lá. Eu já comi um, já. Escutaram aí, ó. Bom. Vou puxar aqui que eu vou filmar, ó. Tô comendo um aqui só pra fazer raiva pra vocês, né? Fazer reiva pra vocês. Pera aí que eu já volto. Tá bom mesmo, hein? Pera aí que eu já volto. Aí você pega o peixinho fresco do Tietê. Ó, do Tietê, hein? Ó. Ó. Passa um limãozinho. Aí, Marcão, o jeito que você ensinou. Hum... Eu gosto, eu gosto, né? Eu gosto. Ah, sei lá que já achei. Eu sei que eu gosto. Ó. Ó. Hum... Meu Deus do céu. Hum... Porquinho é bom demais, né? Saboroso demais o peixe, né? Hum... Olha essa erva aqui, ó. Hum... Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Dois, três. É eles mesmo. Tá a cabeça por aqui, vai embora. Dá tempo, né, de eu chegar aqui. Hum... Eu falei pra você ver se ele assiste o vídeo, né? Hum... Hum... O parceiro tá conversando, eu tô comendo. Hum... Marrom. Cadê aquela coca esperta, mano? Aqui, ó. 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 Aí, Marcão. Sem dó. Fazendo raiva pra você, Marcão. Ó. Ó o rabinho, ó. Hum, hum. E aí? Vai, uma coquinha? Cadê? 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 Faz a dancinha do camarão pra onde veio. Nem eu, não sei. Nem eu. O bicho é fora. Olha, mano. Ele tá doido, velho. Hum... Tem mais peixe pra comer ali. Eu vou desligar pro ovo vórtico. Tá? Começa aí, ó. Vou comer lá pro ovo vórtico. Tá bom. Só fazer raiva pra vocês. Tchau da mãe. Parceiro Erso, guerreiro da pesca. Ô, rapaz. Beleza. Tietêzão e nós tá indo embora. Vambora, parceiro. Vambora, né? Ficou às 7 horas da noite. Fizemos um frito e estamos indo embora. O frito foi à tarde hoje. Foi frito da janta. Foi café da tarde. Café da tarde. Vambora, né? É isso aí. Acompanha nós lá. Tchau, obrigado. Tô de né, bora de novo. Tchau, tchau. Ai, Jesus. É, imagina mais ainda mesmo, hein? Será que é mais bonito, né? Rapaz, não corre pra cá, vai, ó. Imagem bonita, viu? Caramba.